Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje, vamos ver a questão da segurança alimentar e nutricional no nosso país. Todo homem tem direito ao acesso permanente à água e alimentação adequadas, em quantidade e qualidade suficientes que lhe permitam uma vida saudável. Apesar disso, o Brasil ainda luta para superar deficiências graves nesta área, em especial no que se refere ao histórico problema da fome. Por Uma Vida Melhor, de Tereza Gessorron, é uma realização do IBASE, SESI e SESIP. Vamos ver! O Brasil tem capacidade para alimentar toda a sua população, mas uma parcela considerável dos brasileiros não tem dinheiro para comprar a cesta mínima de alimentos. São dezenas de milhões de pessoas vulneráveis à fome e à desnutrição. A fome não é uma herança colonial com a qual precisamos conviver. Ela está nas cidades e periferias, causada pelo desemprego e pela falta de recursos para adquirir os alimentos, e pode ser percebida pelas consequências da desnutrição infantil na vida adulta. Está também nas áreas rurais, causada pela falta de terra e renda de sua população, e pelo modelo tecnológico adotado até hoje pelos governos. O Brasil assinou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1996, que determina que os governos têm a responsabilidade de eliminar a fome e a desnutrição, e reconhece a alimentação como um direito humano. Todo homem, mulher ou criança, tem o direito ao acesso permanente à água e alimentação adequadas, em quantidade e qualidade suficiente que lhes permita uma vida digna e saudável. O Brasil assinou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, em 2019, é uma questão de saúde e saúde. Aqui são muitos casebres, lá naquela rua de trás também tem bastante casebres. Aqui é uma família, como é a situação que vive aqui. Aqui é cozinha, aqui é quarto, aqui é tudo. Quantas pessoas são que estão aqui? Aqui nós somos 94 famílias. Mas como é que vocês acharam essa terra aqui? Por que vocês escolheram essa aqui? É porque essa terra, a gente nasceu e se criou trabalhando nela. Quando a gente nasceu, nossos pais já trabalhavam. Tudo que começa a crescer, que já fica uns 10 anos, já vai ajudando os pais a cultivar na roça. Aí o fazendeiro proibiu a gente trabalhar na área porque não tinha votado apoiando o candidato dele. Aí com isso a gente se revoltou, né? Aí foi, a gente juntou e começou a participar de reuniões e a gente sabia que essa área aqui era ilegal, tinha uma área do interma. E foi isso que fez a gente vir e ocupar a área. Porque a gente não pode ficar ali porque veio polícia, fez despejo, que nós tínhamos nossas casinhas lá. O que que move você a ficar aqui? A esperança pela terra. Isso é que eu e todos os nossos companheiros vivem aqui. É na esperança de ganhar a terra. Voltar pra terra pra trabalhar. A terra é muito importante. A terra é importante, acima de tudo a terra. Pra nós. Por quê? Porque da terra que nós tiramos tudo o que nós precisamos. Tira o alimento, tira o estudo dos nossos filhos, que nós não temos nenhuma empregada. Eu choro porque eu super ameaçou nada. Ninguém tem um salário, ninguém tem nada, gente. Então, tudo que nós fazemos é cultivado da terra. Se nós não ganhamos a terra, o que nós vamos fazer na vida? Nada. Porque eu, pelo menos, não tenho emprego. Eu não sei ali, eu não tenho nada a não ser meus filhos e lutar pela terra. Se eu passar um dia sem comer, eu sei que minha barriga pode estar rocando de fome, doendo. Mas eu me conformo, mas meus filhos não. Ainda mais que eu tenho um de cinco aninhos. É triste. Aqui, tudo tem criança. Olha, essas crianças aqui, tudo faz parte aqui da nossa luta. Tudo que acontece de criança, um bando que anda pela lei. Tudo faz parte da nossa luta. Nós começamos essa luta aqui pela posse da terra em 93. Começamos a luta pela posse da terra. Aí a desapropriação saiu em 95. Na época que o inteiro não era nosso, até a terra ser desapropriada e passar o Inca se metia em posse para se dominar essa terra para a gente, a gente plantava esse arroz aqui, mas a gente pagava, 25% pagava para o dono da terra. A gente pagava com 75%, né? Mas, enfim, a gente conseguiu, né? Conseguiu a desapropriação. E estamos aqui trabalhando agora mais livre, né? A gente sabe que a terra é a base, né? O primeiro passo é a terra. Mas, depois que tem a terra, tem que ter assistência técnica, tem que ter capital, né? Para a gente mexer com essa terra. E toda uma estrutura, assim, né? Como eu já falei, no nosso caso aqui no arroz, nós temos que ter um sistema de irrigação melhor, né? Porque esse sistema que a gente tem, como eu já falei, não atende a demanda. Muita gente ainda perde arroz, né? Porque não tem condição de molhar, de socorrer lá onde a gente está plantada, né? As bombas que tem são poucas, o sistema não está bom, em geral. E vocês estão conseguindo ter essa assistência técnica? Assistência técnica nós estamos, começamos, né? E esperamos que a gente possa evoluir mais, né? Com assistência técnica, com acesso também a alguns créditos, né? As bombas que funcionam aqui são motores a óleo, a diesel. Portanto, quando a gente começa a aguar o primeiro arroz que a gente planta lá fora, os primeiros, aí não se tem condição de comprar o óleo para o motor funcionar, né? O diesel. E aí a gente, não tem outro apelo, começa a aparecer alguém comprando arroz que a gente chama de adiantado, né? Na palha. Olha, a gente está começando a plantar e já começa a vender. E as pessoas começam a vender, às vezes, até de 10 reais a carga. 60 quilos, a gente chama de carga, 60 quilos. Para manter as bombas funcionando. E tem companheiro que, quando termina de fazer isso aí, que as companheiras estão fazendo aí, entrega tudinho e fica sem nada. Acabou. Poxa, agora só parou de novo, vai plantar de novo, na época de novo. Ficou sem nada. Entrega tudinho e fica sem. Até para comer, né? Não garante nem a alimentação. O de comer mesmo, né? Até chegar outro. Tem companheiro que daqui a... No meio de janeiro, fevereiro, ele não tem mais um caroço de roxo em casa. Ele não teve condição de segurar. Foi tudinho nesse processo que eu estou falando. Como é que vocês fazem para se alimentar? Aí a gente faz os quebra-galho, pesca, né? Faz arrocinho, a gente faz arrocinho também no alto, né? Faz a vazante de feijão também, né? A gente planta feijão também. E aí fica se virando, né? Fazendo esse quebra-galho. Tem muitas pessoas que também são beneficiadas com os programas sociais também, né? Aqui para nós tem muito a questão do Bolsa Família, né? Do Fome Zero. Muita gente é beneficiada por isso. Tem alguns programas sociais, né? Tem algumas pessoas da família enquadrada e isso fica ajudando a pessoa a sobreviver nesse período, né? Que não tem mais da produção. Antes, as pessoas não desmatavam muito o mato e chovia mais. Com o passar do tempo, essa destruição da natureza e o semiárido foi crescendo, a seca foi aumentando, o rio secando. E a dificuldade ficando cada vez mais péssima, né? Qual que era a dificuldade? A dificuldade é porque a gente tem dois poços. O rio fica a três quilômetros, a quatro quilômetros, é, a distância do rio. Carregando água em balde, cabaça, bicicleta, bujão. Carregando em jumentos, enfim, no que a gente podia carregar. Aí veio o processo da construção de cisterna. Foi um processo muito importante, porque trabalhamos todos em mutirão, né? Foi feita uma oficina só. Nessa oficina, homem, mulher, criança, adulto, todo mundo trabalhou. Como funciona? Como é que é? É, a chuva cai no telhado, aí escorre até aquela calha ali, né? Que é na biqueira, aí desce por aquele cano, coa naquele paninho e cai dentro dela. E quando vem a chuva, a gente tira o cano ali, porque tem que primeiro lavar o telhado. Limpar, que é para poder ela cair limpinha. Não pode cair com o sujo, com o sujeiro. Assim mesmo, morando, é num lugar difícil, mas a gente tem que ser feliz. E como é que é o dia a dia? O dia a dia é esse, dentro de casa, para a roça, da roça para casa. À noite não tem energia para a gente se divertir com uma televisão, nada. Aí é dormir e pronto, esperar um outro dia e com esperança de outra vida, melhor. Tem muito desemprego e vai desempregar muito agora. Porque divide, troca de prefeito, né? Aí fica muita gente desempregada. E aí a dificuldade vai aumentar mais e mais. Tem gente que não tem o café da manhã. Aí isso acontece muito. Tem só almoço à tarde, meio-dia. Antônio desalmoça três horas, duas horas. À noite não tem coisa para comer. Aí deixa mais para as crianças pequenas, dá um chá, um suco, alguma coisa. Para dormir. A gente está lutando para ver se consegue, né? Acabar com essa desnutrição. Dez e sete cento. Todos os meses a gente tem que pesar para saber como é que a criança está. Se está com o peso baixo, se está com o mesmo peso. Tem vezes que a gente encontra criança, meu Deus, que faz pênidol. Mas com acompanhamento e a gente insiste muito à mãe para dar aquela alimentação. que eles amelhora muito. E a gente conversando, a conversa também ajuda muito. E você está com quatro meses de gravidão. Quanto tempo você geralmente amamenta? Eles amam pouco. A maioridade, todos eles amam até dois meses. Logo meu leite não dá. Por isso que a mãe não quer dar, mas porque não dá mesmo. Meu leite é fraco e... Dizem que não tem leite fraco, né? Mas eu não dou leite muito, não. Quando é com dois meses seco, por conta própria. Ah é? Todos os teus filhos foi assim? Todos. Todos eles. Aí eu começo a dar uma madeira. Depois também pegar uma madeira muito pouco. Irmão, muito pouco. Irmão, muito pouco. Irmão, não. Uma madeira de que que você dá normalmente? É que dá aquela vaca de macaxeira com leite ninho. É essa comida que eu começo a dar. Depois fazendo sopinha de arroz. ственo! Ai... É uma stage a veia não. Seus luzes se os Acabarão para o meu bernilhamento. Seus mais vocês viram. Fala! Vamos forte aqui! Vamos lá! Eu fui lá! Amém. E a senhora planta aqui para quê? Planto aqui porque para a minha alimentação, para me pegar num dinheirinho também, que eu não tenho renda nenhuma, que eu não trabalho em lugar nenhum. Eu trabalho aqui, nessa porta. Eu não sou empregada, nem meu marido, nem meus filhos, tudo. O trabalho é braçal, não tem ninguém empregado, aí eu preciso ir trabalhar. E foi uma boa para mim. Eu fui criada no interior, na roça. Mas eu sou acostumada, eu acho muito bom trabalhar aqui, é bom demais. Além de a gente se alimentar, ter verdura todo dia para a gente comer, para dar aos filhos. O que a senhora costuma comer normalmente na sua casa? Eu como, é frango, é carne de gado. Às vezes que é massa, às vezes tem uma costela. Quando eu não tenho dinheiro, quando eu não tenho, eu compro são feijão e as verduras. O que você está fazendo aí, seu Otô? Vou tirando o miolo, vou tirar o chique-chique para fazer a farinha, para fazer o bolo, o doce. Dizem os mais velhos que tinha mais seca do que hoje. Passava dez anos às vezes sem chover. Aí por isso que a fome era maior. Eles eram obrigados a comer isso aqui. Hoje a gente está fazendo isso aqui, não é por fome não, mas uma família grande como eu tenho. Se eu não for aproveitando o que tem dentro da terra, aí vai entrar muito no bolso, para ter de comprar de tudo para manter uma família. E a gente aproveitando o que tem na terra, está economizando. Já é uma renda que está entrando na casa. O senhor tem quantos filhos? Oito. Oito filhos. Todos eles moram aqui com o senhor? Mora sete. Um casou, mora aqui perto e tem sete comigo. E a sobrevivência sua e da sua família vem do que basicamente, seu Antônio? É todinho dessas coisas que eu crio mesmo. Eu crio as vacas, tiro o leite, faço o queijo, vendo na cidade. Pego o soro do queijo, já crio os porcos, vou vendo um porco, já é dinheiro que veio das vacas. Tudo isso é... a minha vida sempre é assim. Eu não tenho emprego nenhum. Meus filhos não têm emprego nenhum. E mesmo quando a gente precisa, às vezes, de um trocado, qualquer coisa, pega um cabrito e vende. Já compra alguma coisa que está precisando. É por isso que eu digo, pra viver aqui, a gente tem de ter uma variedade de experiências. Muitas coisas há um tempo só. Pra uma coisa ajudar a outra. Isso aqui é a roça de que, senhor? Isso é o feijão-macaça. Aqui nós estamos em pleno verão, mas a nossa terra é apropriada, ela dá todo o tempo. Porque na agricultura tem diversos tipos de trabalho, de acordo com as épocas, né? O tempo de plantar o feijão-macaça, o tempo de plantar o feijão de arranque, o tempo de plantar a macaxeira, a mandioca, né? E esses são os costumes que nós temos. Nós trabalhamos com a batata doce, né? Debendo da época da batata doce e daí por diante. Quer dizer, é uma vida que meus pais viviam, hoje estou vivendo e muito feliz. Tranquilo. Eu gosto, né? Demais até. Pensa um cara apaixonado pela agricultura, sou apaixonado mesmo, me sinto bem. Isso aqui é para o nosso consumo do dia a dia. Também levei para a nossa feira. Esse semento aqui é desde os nossos avós. Plantava eles e planta nós. Quando eu cheguei aqui, eram as terras muito boas, mas estava fora do meu esquema de trabalhar. Aí pensei em fundar um banco de sementes. E esse banco de sementes foi criado no ano de 1974. Que se tornou, começou com dez famílias. para seus plantios. E hoje, a gente já chegamos a atingir até 150 famílias. Aqui é o seguinte. Aqui é o nosso banco, né? da comunidade. Funciona aqui nessa sala. Aí, como é que é que o senhor faz? Aqui é o seguinte. Aqui são as sementes, as variedades que nós temos. Estão aqui representadas as variedades. Mais temos os silos. Aqui é o feijão baje roxa. Aqui é o faveta. Nós temos arroz no banco. A gente, de tudo, pouco a gente temos de sementes nesse banco. Que a gente chamamos de sementes da paixão, sabe? Porque é o seguinte. O agricultor planta a semente que ele confia, que ele quer bem, que ele acredita na semente. Ele leva para o seu campo uma semente adaptada à sua comunidade, à sua região. O senhor já viu alguém passar fome aqui na sua região? Não. A gente tem pessoas mais sofridas do que outras. Mas fome não existe. Principalmente, depois que foram criados esses bancos de sementes comunitários. Porque o agricultor que chove e tem a semente para plantar no outro dia, ele tem a semente para plantar e tem a semente para plantar e para o seu alimento. Eu sou paraibana. De que cidade? É... Itapororoca. E por que você veio para o Rio? Eu vim para o Rio para trabalhar. Melhorar de vida. Porque lá a situação era difícil. Trabalhava na roça. Eu cortava cana. Encapinava mato. Não tinha dinheiro para a gente se manter. Aí falou assim... Ah, da juro. Aí teve uma amiga minha que vinha para cá. Que trabalhava em Niterói. Aí ela falou assim para minha mãe. Olha, Luísa. Eu trouxe um dinheiro para passagem. Ela pode ir comigo. Aí minha mãe deixou. Aí eu vim. Eu já tinha tido um caso lá. Estava com uma garotinha recinascida. A garota é muito nova lá. É muito inocente. Aí engravida cedo. Aí eu... É por isso que eu quis vir para o Rio. Ter um pouco mais de liberdade. Trabalhava para melhorar de vida. Eu não melhorei de porcaria nenhuma. Até hoje nunca tem nada na vida. Só vivo... Estou na mesma merda que eu vim. Desculpa a expressão. E você se arrepende de ter vindo da Paraíba para o Rio? Não. Aqui é melhor? Melhor. Mil vezes. Pelo menos não passava fome. E lá a gente passa fome. Eu cortava cana. Eu capinava mato. Eu plantava abacaxi. Broto de abacaxi. Para sobreviver. Você rala muito. Naquele sol lombrava. Cortava cana com aquele facão imenso. Cana queimada. De tarde a gente estava com a cor de cavão. Eu trabalhei muito. Dei muito duro. Eu dou mais valor à vida aqui. A vida aqui é mais fácil. Se faz uma faxina, a faxina é 50 reais. 45, 50. Aqui é mais fácil. Bem mais fácil sobreviver. Minhas filhas não passam fome. Eu tenho meio... Eu sou muito abençoada aqui, sabia? Quando eu estou na pior, tem sempre uma porta que abre para mim. Aí eu sou muito feliz. Eu gosto muito daqui. Mas tem fome aqui na cidade? Ah, tem. Como tem. Tem gente que passa pobreza. Sobrevivência é braba. Como eu conheço uma mulher que tem 10, 12 filhos. Aqui dentro. Aí passa perto. Colega minha tem assim. Aqui? Sim. Bem pobrezinha mesmo. Mas a casa é cheia de filhos, porque é pobre ter tanto filho. E hoje você trabalha? Não, não estou sem trabalhar. Eu já estou sem trabalhar há dois anos. Você já tentou procurar auxílio do governo? Se bolsa, família? Já. A prefeitura me dava uma cesta básica. Depois cortou. Você nasceu aonde, Marinalda? Eu nasci em Cachoeira Grande. Onde que fica? No município de Campina. Campina Grande? É. Paraíba? É. Na época que a gente vinha para cá, meu marido estava aqui. A gente estava lá no norte. Aí no tempo, naquela época que teve uma crise lá, aí meu marido ficou meio abalado. Aí ele chamou a gente para vir-se embora para aqui. Aí ele comprou a passagem da gente aqui e mandou o menino trazer a gente. Aí a gente vinha para cá. Só por isso. Mas que eu tinha vontade, nunca tive vontade de vir para aqui. E teu marido trabalha em que aqui? Ele trabalha em obra. Mas a vida aqui é melhor do que lá? Eu... Por mim, eu não acho não, né? Porque quando ele veio para aqui, que ele demorava para mandar dinheiro, mandar as coisas assim para casa, eu pensava que ele aqui vivia bem. Mas agora eu mesmo estou vendo com meus próprios olhos como é que é aqui. É quase a mesma coisa. Não tem nada de diferença da Paraíba. E aqui o teu marido ganha quanto? 200. Ele não trabalha de carteira fechada. É difícil a gente comprar um pão aqui. Muito difícil mesmo, porque não dá. Leite para as crianças. Leite para as crianças, que eu sempre gosto de tomar leite com café. Não tem. Às vezes quando eles pedem as coisas que eu não tenho em casa, eles ficam chorando. Às vezes eu fico agoniada. Eu não posso fazer nada. Eu mando eles terem paciência, entendeu? Mas menino é... Você sabe como é que é menino. Menino é um bicho danado. Qualquer coisa... Estante, estante, estante. Se tiver comida, estante, estante está comendo. Eles três. Eu e as meninas grandes não. Nem esquenta. Eu mesma vez eu passo o dia todinho e não como nada. Passo o dia todinho a vez sem comer. Você tem quantos filhos? Eu tenho oito com tudo. Oito? É. Na Paraíba tem um e morreu um. Isso. Eu sou a mais velha de todas. E o teu marido quando não tem... Porque ele não tem carteira, ele tem tempos que ele fica sem trabalho, não é? Tem. É. Porque é mais bico que ele faz, não é isso? É. Aí quando ele está sem trabalho, ele fica difícil? Fica. Muito difícil. Fico. E como é que vocês se viram então? A gente vira assim, a ver assim, a vizinhança me ajuda. E as amigas me ajudam. Minha mãe corra atrás também. Minha mãe corra atrás também. Eu corra atrás também. Às vezes eu lavo roupa. Assim eu vou levando. Entendeu? Só que... Eu não faço nada agora. Agora eu não faço nada não. Porque eu não estou por causa dela. Mas vocês nunca chegaram a passar fome? Já passaram? Já chegamos. Já. Já. E como é que foi? Depois que a gente chegamos aqui, a gente passei um pouco de necessidade aqui, por causa que ele estava com esse barraco. Uma vez também a gente passa um pouco de sacrifício também quando chega assim o tempo dele receber assim no final de mês. Como estamos chegando agora, por exemplo, hoje mesmo ele recebe. Mas hoje não tem nada para comer? Hoje mesmo não tem nada. Eu não vou fazer o quê? Não posso fazer nada aí. Tô só esperando o pai chegar. Tô só esperando ele chegar. Tô só esperando ele chegar. Vocês não comeram hoje. Eu comi na escola, mas ela não comeu nunca. Eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada às vezes. Se fosse eu fazer nada, então você pode fazer nada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL www.mds.gov.br Até a próxima, um grande abraço, tchau!